Olá, bom dia, bom dia. Hoje em dia, o programa 7 áreas de riqueza. Eu desejo um bom dia. Há um programa carregado, bem? Vai buscar um amigo, uma amiga, não só. Nosso pai, ovo de liberação de Deus. Mas o primeiro que sei, não só vai para uma canção. E quando eu digo que você precisa, você vai para o seu limite. Que é o meu nome que eu posso rezar para o território poder expandir. Vamos ouvir comigo. Quando eu chamo a todos, eu não vou conversar com o mistério de mensagem aqui. I know the plans For your life I'm asking you To dream again The Lord to me salvou para o sonho é de novo Believe again And take the limits of me No, I'm not a man Can I know Can I lie Senhor, não é um Deus que ganha I know the plans I have for you To do my design So I'm asking you Just to hope again And trust again Take the limits off of me Now hear the Lord say Take the limits off Take the limits off Release me To accomplish what I promised you all Take the limits off of me Take the limits off Release me Release me No limits No boundaries I see increase All around me Say no limits No limits No boundaries No boundaries I see increase I see increase All around me Stretch fall Break fall All around me Stretch fall All around me Stretch fall Stretch fall Break fall Release me Enlarge my territory No limits No boundaries No boundaries I see increase I see increase I see increase I see increase Enlarge my territory No boundaries I see increase All around me All around me Stretch fall All around me All around me Increase Release me Empeço, 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 empeço. A gente tá muito grande, um forte sábado no meu dia, um forte rosto que você faz com isso, Norte empeço, 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 empeço. Quase muito, né? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Então, eu tenho que saber que o demônio está tratando de ser aqui, onde eu vou estar com a ajuda de Deus, para o pastor mesmo. Eu estou rezando agora aqui, até para o pastor, eu vou ouvir diferentes pastores, no YouTube, na rádio, onde eu vou estar? E eu falo com o pastor também, eu vou estar predicando a palavra, mas eu vou estar passando a palavra, repetindo o momento, cada vez eu vou passar a mesma coisa, eu vou querer, eu vou sair, eu vou predicar, eu vou estar aceitando a tua coisa, Eu vou estar com o bom bom, mas eu vou ter uma mania, eu vou ter um adição na deve, eu vou estar com a pastor, eu vou estar com a líder, eu vou estar com a mulher, Mas o que eu vou estar com a mulher é a requer, a requer é a requer, a requer é a requer, se você vai estar com a pastor, E me sago de todos os pastores que não tem dominio de finanças. Eu vou me ver se, de uma atuação, vou me ver, não 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 vou ver a palavra, eu vou ver. Mas eu vou me ver, depois eu vou me ver a pastor e eu vou me ver, eu vou me ver. Eu vou me ver que ele tem demônio de finanças. Eu não conheço como pastor e como não pastor. Ele bem mata, horta e destruir. E a minha irmã, Tata Santo, que você é pastor e líder com a sua guia de diferente mas não tem um problema com a adicção de Deus não tem uma amada de Deus e a minha irmã, que você é para liberar o pastor que é o lugar de Satanás Tu brugaria com a vada de ser para o pastor aqui e declarar que você é liber de a palavra e a maldição que você é para a vida e declarar que você é liber para que você é o sangue para que você é o coração e para que você é o coração para que você é o gostador de sang mas para que você é o salvação de gente E a hora de buscar o reino de Deus Tu Kos Lourado Agradecimentos Pois é a palavra do Salmo da Bisa Jehova a minha guarda e não me falta nada Que mencionou se nosso trabalho como líder como pastor nós não me falta nada nós temos que manejar e nós cada um tem nosso propósito E agora nós temos que declarar que o pastor é liber que declarar que o líder é liber para que o pessoal não me falta nada A form chain é outra coisa que eu tenho que fazer com a moda financeira e eu tenho que fazer com cada vez que eu não sei se conhece Eu espero que vocês possam ter uma questão de adicção, de número, de brechas A gente não lhe, não lhe, desculpa, número, brava, a gente me rende muito bom, também compre número. Quando é minha casa? A gente me rende muito? A gente pensa, até o cristão, a gente compra número. Desculpa que eu tenho um dia aqui. Mas o nosso Deus é liberado Para que Deus tenha um plano mais alto para a vida O nosso Deus é liberado para a adicção financeira E o nosso Deus tem um plano mais alto E não é assim que o Deus não tem nada Tudo o que eu sei, eu vou me ter Então Deus adorou tudo o qual eu vou me ter Mas assim eu vou me manter E o que eu vou me manter Então eu vou me expandir Nós cantamos de expandir o nosso território Mas nós não podemos expandir se nós estamos criando o dever que nós não podemos manejar. E quando você tem que gastar 100, 2, 100, 3, 100 para o dia. Ou se você tem que gastar, significa que se você paga e se você paga. Para o Kiko. Mas eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar. Sorry para me mencionar. É a área aqui. Mas é uma coisa que eu posso falar sobre você. Eu posso falar sobre você. E eu posso declarar que o governante... Se vocês estão... ... 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 para nós por ter um turnarounds. Impossível que deve não cancelar de um país aqui, e não tanto a gente depois, um país da bancarota. A gente tem que declarar que o senhor suma de um país aqui. E o turno é um turno de posicionar que manejar a nossa finança ou que tem acesso a nossa finança e declarar a integridade de vida. E o turno é um turno de um país aqui, e o dano que não está fazendo no país aqui. Curaçao, uma isla que tem o potencial de sanação. para eu falar com a história. E nós mesmos não possamos, nós mesmos não possamos, não nos devemos. Mas eu preciso declarar no nome de Jesus, que a corrupção é louca para o país aqui. E eu preciso declarar no nome de Jesus, que a corrupção é louca para a corrupção, que a corrupção é louca para a corrupção. E nós mesmos, que a corrupção é louca para a corrupção, que a corrupção é louca para o país aqui. E nós mesmos, que a corrupção é louca para a corrupção, que a corrupção é louca para o país aqui. E nós mesmos, que a corrupção é louca para a corrupção. Seja via de rádio Via de Zoom Internet Onde está Mas para nós ter um momento Para nós quebrar isso aqui Então aqui Porta-nos para essa parte Não roubando Para a bandeira de finanças Para nós portar um statement Que é de novo Você vai chamar-nos de finanças Ibirapos ou Los Você sabe como a papadinha cabeça Para o que é curta A minha cabeça É isso É curta É isso Oxe, é que é O meu cara É o que é A mim ainda, Senhor Mostra-me A minha opinião Que é para isso Quevoirá Na debe Não importa o quanto a Holanda nos deve, mas tudo o que nos vai ficar se não muda a nossa maneira, se não nos quebra o espírito que você nos mora. O que é a culpa da minha cabeça, se não é assim. E o que é a culpa da minha cabeça, se não é a culpa também. Mas eu vou fazer um novo governante, eu vou fazer um novo pastor, eu vou fazer um novo líder. Eu vou fazer um novo novo movimento, eu vou fazer um novo movimento. Eu vou fazer um novo movimento. Eu vou fazer um novo movimento, eu vou fazer um novo movimento, eu vou fazer um novo movimento. Eu vou fazer um movimento. Senta Peanuts Senta com o canto Com o louco A gente pode sair daqui Mas não é importante Senta um meio de intercâmbio É não é importante Sim, bom mensagem Sim, porque é não é importante Eu sei que eu estou falando Diz Eu sei o que eu estou fazendo Tres step Para que você esteja Obrigado Para que você esteja Para que você esteja Até mais Nossa, que você esteja Como que você esteja Eu não esmalte Você esteja Agora você esteja Então, vamos dizer, bring your spending under control. Como você pode gastar financeiramente, você gastar 13 bairros de control. Então, vamos dizer, que Deus avisa que ela crê para nós podemos dominar sem papel. Faça um papel também. Faça um papel. Eu tenho que dominar para você. Se eu tenho domínio ali para você com a vida, com o papel, etc., você tem que nascer 1, 26 até com 28. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. e, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que liberar para você. Você tem que parar para você. Você não tem que ter. Você tem que ter. Você tem que ter. Porque se você tem que ter. Você tem que expandir. quando eu ter. E. T — Eu tenho que ter. Mas, eu tenho que ter. você tem que fazer um papel tirado pela água, você tem que ter. você tem que ter. Você tem que ter. Tem que ter. Perno, você tem que ter. Porque uma, Johnny que. Ele tem oSi. lei de Presidente. Svarte kracht Não papamento lei de gravidade Então lei Bo não pode cambiar Se tem lei Que o orbo vai horta Se polis hanyabo E tá serabo Bo não pode cambiar E tá lei Que mandi Se boquê sen Bo malgaste Bo tá caidem debe E tá lei E tá Mita espero Que eu vou compreendermi Anto pensei Jesus A bem Nen mundo aqui Posso e sa Que o abo mesmo Tinha poder Pra kita Fodir A dicção E Hau e mita Declarar Ora bobel Misa Tenta Nueve Seis Bindiséis Mano Um é Pame E mita Mano Ora Xion Pabo Bota 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 Liberar Fodir E adicção De cada vez Cade Dendebe Cade Dendebe Passou Mãe E sung Tinha Mita 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 Fiança Pating Fia Seca 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 Ave Mita Ora Boe Ep Mita Seca Orasión Personal Pabo Mãe E co Diferente Ina Wado Cambiar Seis Sotenta Nueve Seis Bindiséis Eta Opa Importante Tinha Un lei Co Ora Bo Hase Algo Tinha Un Resultado Iden Pida De Finanza Tame Ta Mesmo Corupto Bo Takai Tinha Un Dia Kou Bo Takai Anto Tinha Dia Kou Ora Bo Kaita Mas Bergon Soso Kou Bo Stop A Work Aqui Tip Numa Dos Eta Bisabu Sinya Nasa Dos Tipo De Orasyon O 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 Kou Stop Então, agora eu vou fazer uma oração que o povo tem o Espírito e o poder do mesmo para dominar. Então, eu vou ajudar espiritualmente com o poder do Espírito Santo para o poder de liberar. Então, eu vou fazer uma oração que o povo tem o poder de liberar o poder do Espírito. Então, eu vou fazer uma oração que o povo tem o poder do Espírito Santo para o poder do Espírito Santo. Outro tipo de oração é uma injeção de prosperidade. Então, eu vou fazer uma oração que o povo tem que cancelar. Outro tipo de oração é uma injeção de prosperidade. Então, eu vou fazer uma oração que o povo tem que cancelar. Então, eu vou fazer uma oração que o povo tem que cancelar. Então, eu vou fazer uma oração que o povo tem que cancelar. Então, eu vou fazer uma oração que o povo tem que cancelar. Então, eu vou fazer uma oração que o povo tem que cancelar. Então, eu vou fazer uma oração que o povo tem que cancelar. Então, eu vou fazer uma oração que o povo tem que cancelar. Hoje, às vezes eu vou estar aqui em cena em dia que o povo tem que cancelar owend... Mas eu vou fazer uma oração que o povo tem que cancelar o país. Porque o Espírito de Deus manda a trabalho para você. Eu estou procurando Mets lá. Eu estou procurando Capente. Eu estou procurando Pion. Tem trabalho. Tem alguma busca. Mas a gente está muito leu. Leu. Quando você está na casa. Tem trabalho. Cambia a mentalidade. Mas em todo caso. Se você tem trabalho. Que você ganha 1.000 florins. Mas você deve ganhar 500 florins para a luna. Busque algo extra para você. Eu estou procurando. 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 Aqui. Não tenho ordem. Eu estou procurando. E estou procurando. Mas eu tenho colocado. Para dúvida. Ostroują. Porque. Eu tenho a cancelar. E agora. F motivated. Eu tenho a goda. Eu tenho a Kapi. Então, eu tenho avenue. Eu não posso sentir na casa onde vai ficar com a outra pessoa que vai ficar com a outra pessoa e vai ter mais problemas no mês. Buscar algo extra para sacrificar no mês para que eu possa cobrir o dinheiro aqui. Ae me hinta tambi, Mita resa pa hene nan kubota debe. Kuna pa dunabo gracia pa wapos sali fodi debe. Pero koda bom ora nandunabo gracia ta pwapos kumpli. Posotimbiar hene ta fia sang pa bai paga et alene kuna debe. mas se eu não me engano, eu vou fazer isso para o outro lado. E não acredita mais sobre isso. Stop! Isso aqui, para pôr o gaso, para pôr o gaso. Isso aqui, para pôr o pão, para pôr o pão. Isso aqui, para pôr o pão, para pôr o pão, mas não vou comprar pão de marca caro aqui. Ah, tá. Eu tenho um bicicleta com o chapo. Sim, eu tenho um bicicleta com o chapo. Mas, quando o homem sai, o homem deve, eu tenho que comprar qualquer marca boa. Posso me assim manejar. Não me tem vergonha. Você comeu essa bicicleta antes. Sim, você tem que botar a caminha, botar a água. Cabe a boa mentalidade. A mim não tem nada de marca. Posso me mexer na marca. Posso me chamar Marta. Feen Marta na minha palavra marca. Me tá me mexe. Tem gente que dizem, não, eu sou europeu, eu sou bicho. Que que eu sou bicho? É bem bom, não? Eu acho que eu sou bicho não sei. Porque eu sou bicho, eu sou bicho. Se me tem sobrado, como eu tenho que ir para o outro lado. Então, Então, nós vamos fazer sete áreas de riqueza. Mas, eu quero dizer para um rato, anteriormente, nós vamos fazer isso. Mas, eu acho que nós vamos fazer isso. Porque Jesus fez isso. E aí, Jesus fez isso. Por 40 anos, nós vamos fazer isso, mas não vai gastar. Por 40 anos, nós vamos fazer isso, mas não vai gastar. E aí, Jesus fez isso. Nós vamos fazer isso, mas não vai gastar a parte de um mensagem aqui. E eu vou fazer isso, mas não vai gastar no YouTube, vai gastar no Facebook. E eu vou escutar outras coisas de uma família. Então, eu acho que tem uma notícia de 2020. E aí, eu vou fazer isso, mas não vai gastar no YouTube, vai gastar no YouTube. Eu acho que tem uma mentalidade. Tem uma mentalidade. Eu vou fazer isso, mas não vai gastar no YouTube. Porque Deus tem uma habilidade, não vai gastar nada. mas não se muda com outra com a eudar 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 e com a oração com a oração quando diz as pessoas ficam aceitadas e assim pode virar para com a etapa com a escritura com a luz não podemos de hende passina po am silenciar e voz de demônio que está descorregado e do nabo of kita bo esperança foi bom a mim tá me tá me tá retabo paul po busco um coach me saco o pijane de bailes co coach kiko coach no 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 te coaching me tabi sabono o sombra e coxa ainda bem patra sangue bobo e baila gabo e nasa bombom se bonou a rase e coça maneira mesita torba para tanto sangue e el bom mese um hende kutakana cubo o hende kutame kutumun desisyon bobo tabani jb sa e judami kiko kiko ta e mionkos kumi po rase ea oi me hintami kutai persona e pabo de boli bisabu 680 96 26 apmi bom mister de um hende de bobida pa canabani bo pagui abu asa abu kutin negoci misa bom kipa hende wabu finansa amau yudopi hende de negoci tin ni antepisam no no wara wawetni posso bata baya sami cifra mino tinko nesgo bo cifra tam e negoci to um kus kumi te interesar dinje kumi po yudabu lanta para e pa motivo de capricho ogullo bonota laga bom mese ser juda dodi hende kua pasta dentu rikos na akikaba ahoy me hinta dentu lo kual ko bota passando minta bisabu busca un guia busca un guia busca un hende kupa yudabu i tene bom mana laga ahoy me hinta mita bai klousaka ahoy me hinta mita gesa pa awu praion personassini i si bonotin mandunavo mi app kaba 680 96 26 nostadi e e fundasjon life changers na 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 nos nota yuda kusen poso min nota bai dunabo piskar kla mita sinyabo piskar i tene bisabi no mene sa juda min nom mese seng zi berda poso seng nota e problema e problema ta bom manera di pensa e maneja ahoy me hinta mita gesa pa bus nang mita gesa pa e gobernante nang mita gesa pe pasto e lider nang tata dunan nos un chans mas tata dunan nos un chans mas ba manaboyubo uniko yu paso bo sako nos mes no pa libera nos for di pika e ahoy me hinta mita declara tata ke trabau jesu kristu as in na cruz pa libertanos e pa nons po konektar berg nabo ke tinsu balor alimintatrube minta declara kut dintu seksion de nos paiz di 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 gobernador binti abau pa nons po tins un carakter kutas sirbibo di kuraçom un carakter di integridad kutamita deklarar e paiz ki liber liber fo di e kus na aki fo di espiritu kuta asetanos espiritu santo te mostrami kukizas kukora bota sinti kuk bota siyena orasyon na aki kus birano mas pio siybo so e demonio tabetra mas du pe in cabo den gara pero si bote nena dios bota wadu libera bota wadu libera e paiz tu susan zanya nan abu kuta pensa kububida nodim balor mas mita declarabu libo for ditur pensamento nai antokudios na bubida bida na abundancia E a Bíblia é para ensinar a nossa papia. Deus vai se cozinhar na coração e de uma vida. Entendo, Pai, pelo meu território, eu vou expandir. Não deve, mas com prosperidade. E a Bíblia é para a Bíblia. E a Bíblia é para a Bíblia. E a Bíblia é para a Bíblia. E nos dar o canapô Amo só por três e ver E com só ti nos salvajô Sana-nos país, ó Senhor Divan-da-riva, devan-da-voa Escucha por nós clamashô Puta salí, dinos cura só Nos damos, pueblo Cúm-da-cárrago, mamãe Nos dá a reconhecer Tú nos vai unhar Ó Senhor Respondenos, por favor E saná-nos país Nos ti envergüenza E tá me duele Te erotó Nos dá fim e se acabou Tá sombra, bota-nos, catá Bota-nos, catá Bota-nos, misericórdia Bota-nos, dios Bota-nos, bota-nos, bota-nos Bota-nos, bota-nos Espírito Santo Cúm-da-riva Nos dá a reconhecer Bota-nos, bota-nos Bota-nos, bota-nos Bota-nos, bota-nos Bota-nos, bota-nos, bota-nos A vos só Bota-nos, bota-nos E saber nos dar lugar de amor Amo só por te receber Que o soninho salvajou Sananos país, oh Senhor Te manda arriba, te manda bom Escucha por nos carmajou Tu trazade em in oscuro corazón Os amo o pueblo Contra a carga o nome Nos dará a conocer Tu nos va a ayudar Oh Senhor Respondemos por favor Amo só por amor Y sanador Ahí está o pueblo La carga o nome Nos dará a conocer Tu nos va a ayudar Oh Señor Respondemos por favor Y sanamos país 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 Am final Am un est revenues Continuamos Sana E Por